Eu cheguei lá, novo, no time do Pornhang. Só que eu cheguei em 2004. 2002 foi o quê? Copa do Mundo? Coreia. Japão. Isso. Coreia ficou em qual colocação? Terceiro. Terceiro? Terceiro. E os caras vieram pra cá, queriam meia. Porque aí Brasil, Brasil, Brasil. Vieram pra ver dois meias. Um, o Moraes, que o Moraes tava nesse... Moraezinho. Moraezinho no Vasco. E o outro, ele queria levar um jogador mais experiente, o Fabiano. Que tava no Flamengo. Sim. Moraes jogou na quarta, Vasco. E o Flamengo jogou na quinta. Em Bangu. Quanto Bangu. O que aconteceu? O Beto fez jogar. Eu fiz gol. Joguei pra caramba. Só que antes eu tava sendo vaiado pra caramba. Aquela coisa toda. O que aconteceu? Os caras falaram, eu quero que ele neguinho. Caraca, eu não sabia dessa história, não. Que maneiro, André. Eu fui, tipo... No rebotão. Rebotão, ninguém sabe disso. Era pra ser o Moraes ou o Flamengo. Pô, muito maneiro isso, cara.